Quantas vezes pela noite eu lancei a rede e nada pesquei Quantas vezes me frustrei e nada aconteceu como eu esperei Quantas vezes nada é desilusão e eu lamentei porque não consegui Quantas vezes já tentei fugir pra esquecer tudo que eu passei Quantas vezes me frustrei no mar da vida e Deus me fez recomeçar Quantas vezes me restou somente a dor e as lágrimas pra eu chorar Eu lanço as redes, Deus traz os peixes Trabalhei, esperei, nenhum peixe eu pesquei Mas as redes lavei, meu barco emprestei Jesus veio mudar a história Sob sua palavra, lançarei a rede outra vez Num grande dia sem eu esperar chegou Jesus para me consolar Num grande dia ele entrou no barco, veio sua palavra anunciar Num grande dia obedecendo a sua voz a rede eu lancei ao mar Num grande dia vi a pesca que jamais eu poderia imaginar Num grande dia no grande milagre outro barco veio pra ajudar Num grande dia me prostrei o meu pecado, pude então confessar Eu lanço as redes, Deus traz os peixes Trabalhei, esperei, nenhum peixe eu pesquei Mas as redes lavei, meu barco emprestei Jesus veio mudar a história Sob sua palavra, lançarei a rede outra vez Ele me disse, não temas Te farei um pescador de homens Te farei um pescador de homens Por ele deixei tudo Meu barco, as redes, também os peixes Vou seguir Jesus Trabalhei, esperei, nenhum peixe eu pesquei Mas as redes lavei, meu barco emprestei Jesus veio mudar a história Sob sua palavra, lançarei a rede outra vez Recomeços Recomeços A vida é feita de recomeços Quando dou minha vida, meu barco pra Jesus Ele enche e preenche todo o vazio e vivo a Pesca maravilhosa 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 Amém.